Música Mecá pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2, capítulo 6 e mais um episódio com o Freak. Amigos, hoje episódio especial NBA e vocês dizem se especial, especial what? Amigos, chegamos ao dia em que temos que ir para a cena dos afundanços, o que é que isto vos diz? Não, não sei se é afundança, amigos, temos as três cenas, as afundanços, os triplos e a outra cena qualquer que vocês não sabem. Não interessa, vamos ver se o episódio 2 pode ser apenas um, posso apenas fazer um dia, se posso fazer mais, logo se vai ver, dependendo do tempo que demora. Amigos, entretanto, vocês vai precisar dar aqui um briefing, dar aqui um, o que é que se passou nos últimos jogos. Não foi só de vitórias que nós fizemos isto, mas eu lembro-me de trazer o episódio, não sei, alguns com o Chicago, se não estou em erro, exatamente. Vitória, 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 uma derrota contra os Detroit, vitória, vitória, derrota contra os New York, vitória, vitória. Amigos, tem sido basicamente vitórias, estamos muito bem classificados e eu até posso mostrar isso. Marco, mostra cá, não, mostra cá, mostra já, deixa lá ver se eles, ok, deixa lá mesmo mostrar aqui como é que está, como é que não está. Acho que é importante também. Entretanto, outra coisa, vocês disseram, Silves, a carreira é muito grande, atenção, barilhote, tu tens que andar com isso em off, porquisto e porquilo. Encontrei uma maneira, amigos, dá para simular os jogos. O Silves, os últimos 5, 6 jogos antes desta situação, o Silves simulou-os, portanto, perdi aqueles 2 jogos, um com New Yorks e outro com BG, se calhar não perdi, mas pronto. Dá para ir andando, quer dizer que o Silves pode ajustar a cena, mais ou menos, de forma a que acabemos a season, se calhar quando sair o novo NBA das Capas 17. Não sei, não sei se vou conseguir fazer dessa maneira, se acaba antes, se acaba depois, mas logo vemos, amigos. Mas pronto, dá para terminarmos a época antes de sair o novo jogo e se o Silves vai terminar, nem seja a simular alguns jogos. Mas aquilo é bacana, amigos, a simulação não é só a simulação, aquilo simula e, tipo, o Freak, como tem sido um dos que marca mais, mesmo nos jogos da simulação, vocês estão lá a ver, claro, e Freak mantém mais ou menos o nível de pontos que o Silves fazia. Então, parece-me bem, parece que é uma boa opção e também a opção mais viável, porque vocês não têm tempo para fazer os jogos todos, de andar para a frente com a série. Ok, estamos em 2º lugar na Conferência West, logo atrás dos Oklahoma, por isso é um lugar bastante aceitável. Temos logo aqui à perna os Clippers, Golden State também não estão muito longe, mas pronto, amigos, estamos um bocadinho distantes dos Oklahoma, mas 2º lugar, se nós acabarmos em 2º lugar, é bastante bom. Vamos jogar com o 7º da Conferência East, se não estou em erro, não, vamos jogar com o 7º daqui, 3, 4, 5, 6, 7. Em princípio, jogámos contra os Pelicans, em princípio, amigos, se o Silves não está a dizer, se está a dizer alguma barbaridade, vocês corrijam. Os Cavaleiros estão a dominar o Eastern com os Nets logo a seguir, porquê? Porque Freak andou lá no início e os Nets têm-se mentido, ganham um jogo, perdem outro e tal e tal, mas vão-se aguentando. Poderá ser que os Nets me conseguiam o mesmo e era uma coisa que o Silves gostava de acontecer-se, conseguissem se apurar, por menos, para os playoffs. Vamos embora, amigos, avançar e ver o que é que é isto. Amigos, nunca eu joguei nada parecido no NBA, aliás, nunca o Silves jogou em outros NBAs estas cenas, por isso. A player with the charge card badge is adapted, ok? Badge? As alpha dogs tapped this game, my players and teammates are performing poorly. Ok, isto é dicas, amigos, e as Bens, aquelas badges carregam-se no triângulo quando nós estamos a fazer as situações. To call a pick and roll, press and hold L1. Amigos, vamos ver se o Silves não dá a barraca e se eles não me pedem para fazer cenas, que o Silves depois não sabe fazer. É que o Silves não domina a cena do NBA, como vocês achavam. Vou aprendendo aos poucos. To throw an alley-oop double tap, duas vezes no triângulo. For a lob over at press, press, triângulo. Estas chegam a ser mais ou menos. Ou os botões, nem nada mais. E o pick and roll, se você também sabe fazer. All Stars Arena, mas o Silves acha que não foi complicado para o jogo de All Stars, não foi? Quem é as equipas? Amigos, o Silves foi convidado para a cena dos afundantes e foi convidado para a cena dos triplos. Para a equipa de All Stars, como é óbvio, amigos, com tanta qualidade cá na NBA, ainda Freak não foi chamado. Mas parece que foi chamado para um jogo de promessas. Não sei o que é que é isto, mas vocês também, os mais entendidos, vão me dizer exatamente Rookie Stars versus Elite. Isso é da equipa dos Rookie Stars, que é das estrelas em extensão das promessas. Está aqui o Russell. Está aqui este número 6, que é o dos Knicks, ele tem o nome complicado. Oh Freak, vista-me a se tratar essas situações. E estamos a jogar contra gás, que serão mais velhos, ou é também pessoal assim novo? Eu não sei. Vai Freak, bola para o Russell. Bola para Finlay. E bom corte, da equipa dos elites. Ih, que falhada. Bola parece que não quer entrar para ninguém. Bem, agora falta. Estádio cheio. Não sei, mas caso agora sou curioso e... Se o Orbs gostava de saber com quem é que realmente nós estamos a jogar. Se é alguém... Aí, é sério que esta bola entra. Se são pessoal mais velho, como é os elites. Se é pessoal também novo. É verdade, mas vocês vão me esquecer nos comentários e eu depois, quando sair do vídeo, passar de uma ou duas horas a ouvir os comentários, já normalmente sai tudinho, né? Graças a vocês, amigos. E a bola não entra nisso. O primeiro elemento de introdução de um triplo, já é o segundo folhado. Conveio-se-los brilhar neste jogo. Vamos ver se é isso que acontece. Estamos no primeiro período. Este é um jogo que é diferente, né? Não temos as retinas, não temos... É como, tipo, jogar numa seleção, amigos, né? E se calhar isto tem as pessoas das mesmas línguas. Quer dizer, os americanos devem ser. Um, dois, três, três, três. O que é o que é o que é o que é a sua? E eles forçam a chute. 3D. 1ª. 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 A primeira e a half. Freak põe para Finlay. 1ª. 1ª. 2ª. 2ª. Olhem Grimes. É. Sim. É. É uma maneira que estes jovens de mostrarem alguns dos ferocados em que elas não poderiam me atender no jogo regular. Até conhece, ele pode me der hermanos, mas ainda o Pedro não tem erro. Não, ele pode querer fazer uma avaliação e ela se defende para tudo que ele não está com certeza. Ele pode fazer uma avaliação de todos os始os de 2017. 3ª. Isso é o que chamamos de ver e sentir o jogo. Excelente ler de como esse jogo foi desenvolvido. Muito bem trabalhado, mas falha mais uma vez. Mas isso é o jogo. Grimes e bola lá dentro. 4-4. Jogo equilibrado. Por isso, amigos, no próximo episódio vamos ter os afundanços ou o espetáculo de triples. A competição de triples. Vamos ver. No próximo sábado, então, é que será essa situação. Hoje temos o jogo dos rookie stars contra os elites. Ah, senhores. Este Grimes não sem nível de mandar a bola para dentro, não é? Olhem, ué. A bola para o Dennis. E bola lá dentro. Mais uma assiste para o Freak. Nós não temos visto muito dele na temporada regular. Freak and Vibe. Freak and Vibe. 6-4, amigos. Primeiro período, 2 minutos e 40. Não sei se nós temos substituídos, mas parece que sim. Menos há ali dois na equipa dos elites. E grande bola, triplo, para a equipa dos elites. Olhem, o Russell, não é para o Finlay. Eu quero dizer, vamos agora. Você sabe que ele não perdeu tantos pontos para o Finlay. Muito bem jogado. Mais dois pontos para o Finlay. O que acho que conheço. O Russell, que é dos Lakers. E o Poudins, que é 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 o Poudins. Agora, para a direita do lado e uma olhada de aberto para o Freak. O Poudins, que é o Poudins. O Russell tem 3 acessos para o jogo. Há 3 acessos para o jogo. Aqui temos substituídos, temos, amigos. Dois substituídos ali para entrar, para menos. E mais um terceiro aqui no banco. Bastante chateado, algo que parece. Paz. 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 O que isso faz três primeiros, você tem que levar a longas rebounds para o ponto de transição. Mantenha a defesa de movimento. E vamos passar para o banco, um ótimo jogo. Agora vim para o banco. Ah, afinal há mais. Acho que há momentos mais difícil do que é que tu pensas. Da 7-13, Freak entrou de novo no segundo período já. Já passamos para o segundo período. Com a cara aqui, Mudei, equipa também. Oh, Fora, que grande afundância deste palhão aqui. Este nome não é mais estranho, este Oh Fora. Frik e falha. Ai, ai, quase trava a bola. Ui. Bem-mudo, bom tiro de defesa. Bolling Johnson. Bom trabalho de contestação pelo defender. Russell, para a esquerda para Johnson. Brown dentro, trabalhando com o Oh Fora. E dois derrubos chegando, e põe o Oh Fora. E Brown, vai tentar meter... E aí está. E aí está. Duas subdições 3 na equipa dos elites. E mais um ponto para Brown. 19-15 amigos, estamos num jogo equilibrado. Nada de... Que é também o que se espera nestes jogos, né? A princípio. Jogos de qualidade. Bola em night. Ui, perdeu a bola. Russell. Atenção. Olha para o Freak. Olha para o Freak. E agora estamos a menos uma minuto e meia e meia para a segunda quarta. O pão para Brown. E a fundança. O grande assistência de Freak e a grande fundança de Brown. Aos estados de 2017. Atenção. Atenção. Parece-me bem. Ui, muito bem. Freak a ficar com a bola depois de um estilo ali do seu companheiro. Pode pôr em match mesmo, mas é muito bem bloqueado. Night sai com a bola. E só por falta de Porzigis. Exatamente, Porzigis. Porzingis, como eles dizem. É o jogador dos Knicks. É um jogador com muita qualidade também. Este balhote bastante alto. Ele que não deve ser americano. Pelo menos por nome e por aparência. Não o parece ser. Põe em Russell. E vai passar por todos e não mete porque ao cá fora não deixa. Parece mais dois pontos para a inovação. Normalmente não falha, mas aqui falhar. Tão o primeiro, ele tem um jogador de por exemplo. Ele tem dois pontos para o segundo. E o segundo. No final, ele está apoio. O próximo do lado. 2 de 6. Aqui tem um jogador de porém. Tem um jogador de porém. E o sexto. Aqui tem um jogador de porém. O Benigni tem o terceiro alcanço da noite. Agora, há alguma coisa para o Top 10 Highlight Reel. Um jogador de porém pode ser mais delicado... E tão bonita como um pão, às vezes, o Russell põe para o Finlay. Provação de 16. Apenas com o rebote. É o que ele sabe que deveria ter treinado. Aqui devem ser uma equipe de jovens. Só que deve ter uma especialidade diferente. Eu sou o 3º Antônio. O Anthony Towns é o base... É o base ou o posse. Agora eu sei dizer que não sabe. Mas o Anthony Towns dos... Dos Wolves. Como é que eles se chamam? Timberwolves, exatamente. Eu também, às vezes, não me falha. Às vezes a memória falha, mas às vezes... Ele se consegue recordar a chefe. Time out. Por isso deve ser duas equipas de rookies, amigas. O Rich Grimes, número 20. Como dizem que é a equipa. Devia dizer qual é a equipa que ele representa. Era interessante este status. Se ele podia falar sobre isso. Vamos lá marcar aqui o Grimes. Que é o nosso opositor direto. O Suso continua ainda a não saber defender muito bem. Vocês já sabem. Isso não é fácil também de acompanhar. Mas... Vou melhorando com o tempo. Bem defendido. E falhou muito por culpa da marcação do Freak. Freak para Finlay. Que não mete se não quer. O passo foi bom. Foi um bom trabalho de desenhar o contato. E criar dois pontos. Aí está. Penalti. No basquetebol. No basquetebol. O pessoal que gosta de basquete não gosta muito. Que se traga as pressões do futebol. Mas é inevitável. Com a bola. O que é que ele vai fazer? Perde a bola para dentro. Não vale a pena correr que ele vai meter a bola dentro. Vai ficar linda. 29-18. E aqui agora ganharam-se uma vantagem. Equipa preta. Quanto a equipa branca. Vamos chamar assim. Black Team and White Team. Bola para Okafor. E... Rebound. Muito bem jogado aqui para Black Team. 31-18. A estender-se. A vantagem amigos. Estamos a dois minutos do fim do segundo período. Oh damn. Enganaram-o. Lindo. Muito bem jogado. Jogado pelo... Triplo Grimes. 1.46 na primeira parte do jogo. Regrava a bola. Freaks tem a escravação para Russell. Para a pintura. Aqui é o Persingas. Boa bola de Russell para Persingas. E a bola é entrado. Tipa mais forte é esta Black Team sem duvida. Calma, Silvio. Não deixas. Calma, Silvio. E então, aqui são as Elites. Ahhhh. Quase me sacava a bola. Vim para o banco. Está bonito. Acabou o segundo período. 38-29 amigos. Temos 9 pontos de avanço. Está bonzinho, está bonzinho. Vamos ver como é que corre agora a segunda parte. Né? Esse período. Está bonzinho. Aqui no desafio das Elites. Vamos entrar de inicio. A vedeta Freak. Também mudei de aparência no ginásio. Não sei se vocês repararam. Esqueçam-se de falar nisso. 9 pontos de avanço. Esqueçam-se de Okafort. Off the screen. O Freak. Muito bem. Que... Agora vai falhar. Exatamente. Good shot. Defensa, amigos. Que f***ing bloco. Olha para a bolsa. Freak. E a bola. Olha para a bolsa. Freak. E falha. E falha. Olhem, o que é que? Olhem. Olhem! 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 O cara todo o time de atacar. Vamos chegar um pouco maisuteros para o jogo. O primeiro almoço a ser um pouco mais competitivo com a intensidade. Não tem a pena para o lado. O pessoal está bem aqui. O pessoal está ao sucesso. Os equipamentos estão te centenas de bola está aqui. O primeiro aqui na segunda parte para os Stars. Os Elites traiu por 11. Clark, eles estão olhando para o segundo. Você sabe o que eu vou perguntar aqui? Mas quase tinha certeza que é o dos Lakers. Aqui é o Knight. Tem que lançar ou passar e lança. Mas Brick no rebound. Urg... Brick para Porzingis. E falhou. Eles não condenem a minha assistência eles nunca marcam. Grimes. Vai fazer Grimes com a bola. Vai dar para o Knight. Foge. Afolab já entrou. Grimes aqui a trabalhar com o Freak. O Okafor. Quase que perdia. E Freak no rebound mais um. Bem julgado. 0 por 5 para começar a meia. Olha para Finlay. Freak. Oh damn shit. Foi quase, quase amigo. Foi bem lançado. Tinha que ser perfeito para entrar bem, bem, bem. Carl Anthony Towns a pôr a bola em Porzingis. Bala para Freak. Freak. E falha outra vez. Ele tentou fazer isso. Mas os golpes simplesmente não foram fechados. Nada parece ser perfeito. Oito. Falhei seis. E dos triples. Falhei três em quatro. Oito. 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 E para o lado... Não entra a bola, eu poderia ter feito. Passa o ponto de... Falta, mas não. Olha a bola! Virou, bicho! Deu peito duas ou três voltas no sexto, brutoão. E entra! Faça a free throw, faça todas as free throws. Olha aí, Mudei. Mudei, Mudei. Ele está a ganhar espaço, vai arrancar. E boa bola, boa bola! Freaky mesmo em cima dele, a conseguir desenvazelhar-se. Desenvazelhar-se. Para o freaky. Passa para o Dennis. Oh, que passe de Russell para o Dennis. Parece que jogam há muitos anos estes balhotos, não é? Passa para o Okafor. Vou trabalhar com o Porzingis. E a bola não entra. Muito bem, Porzingis. 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 Ah, sério, o personal falta, amigo. Já estava fazendo... Ah, não. Pode ajudar os elites a entrarem no jogo. Não é isso que o Silvio queria. Um minuto e 44. Time over. Time out. Time over. Porzingis está ali farto de falar no banco. Bora. 71, 53, amigos. Um minuto e 44. Vamos ver o que é que dá estes últimos segundos. Tudo pode acontecer. E vocês já tiveram jogos aqui no canal do Silvio. que, de facto, com estes resultados e virou completamente ao contrário. OTs e depois acabar para outra equipa. Isso não vamos facilitar. Isto é um jogo que é para ganhar. Bola em Okafor. Trabalhar com o Porzingis. Que bloque de Porzingis. Bola para os elites, mas não há falta. Diz o árbitro. Vamos marcar aqui este balhote do Grimes. Não para a sossegar nem um minuto. Bola para Carl Anthony Towns. Ao Ford vai para lançar. E lança não. A bola não entra. Bola em Okafor. E agora o tempo é a favor dos rookies. Muita do P-6. Passa o bola fora do russell. E lança o Frikle. Ele lança o Frikle. Seis a alvar. Retiro da venda. Ah, o Russell ali no bloco, não foi muito bom amigos, no bloco não, no ressalto podia ter feito melhor, mas o Russell também não é um... Olha para Grimes, vai para o triplo, e mete, e mete, 56 a 61 a 50 segundos com o fim, não sei, os elites não fazem faltas, vamos ver. Para lançar com pressa, não vou fazer. O que passa, que ponto, o The Dennis! Acabou amigos, com eles, acabámos com eles, que Jesus! Quando todos esperavam que Freak fosse lançar, saiu um passo a morte e nem deu repetição amigos, como é que é possível? Nem deu repetição, mano. Valeu que vocês podem ver as repetições, né? Ui! Bem, 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 tá ganho, tá ganho, 23 segundos, estilo-se para o banco, porque tá com o fucking ganho! Freak and Vibe, Freak and Vibe, o que é que se passa aqui com os calções, velho, a tosta de espira ou o que? Brutado amigos, 65 a 56, Freak com Good, há mais, mais 600 moedas. Amigos, nós temos que evoluir o nosso boneco, né? O Susan andou a gastar coenzinhas nas roupas e tal e tal, e quando devia se calhar é evoluir mais o Freak. Ele já tem se comportado bem, mas temos que apostar mais nas kills do nosso atleta. Melhor em campo amigos! Dado a... Freak não foi, foi o D'Angelo Russell, tal como se disse dos Lakers, 7 pontos, 8 assistes e 3 levantes. Foi um excelente jogo, é pena o Freak não ser o MVP neste jogo, mas só podia ser um e o Russell também esteve muito bem. E acaba por ser também justo, né? Amigos, espero que tenham gostado, o NBA de volta ao canal, no próximo sábado vamos trazer os afundanços ou os triplos, amigos. Vocês devem saber qual é, se vocês souberem, metem um hashtag, é este ou aquele, vocês metem aí para vocês verem. Ok, amigos? Espero que tenham gostado, deixem um like, é muito importante, os fansaços da NBA sabem disso, já sabem o que isto dizer, vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... Fui! Haha! Fui!